Atenção pessoal, atenção, atenção pessoal, calma pessoal, calma, calma que agora vai começar a maior dança de quadrilha do Rio de Janeiro e Niterói e do mundo também pessoal, calma pessoal, calma pessoal, que é a dança da quadrilha dos baloeiros, dos baloeiros, é pessoal, calma, a fogueira tá acesa, os balões tão subindo pessoal, pessoal, o os músicos já estão no palco pessoal, pessoal, eu vou chamar pra vocês agora pessoal, o maior sanfoneiro do mundo pessoal, dedo acordeão e sua banda junina, já começou a quadrilha em seus lugares baloeiros, a turma do preto sempre presente, Cizinho, Fernando, Carlin Cabeça, Nalto, André, Carlin Ratão, Jardim de Niterói, Antônio de Auma e Paulinho de Niterói, isso é top, a mais antiga do Rio, tá bonita a quadrilha, pessoal, pessoal, agora não tem mais erro com nome de ninguém, pessoal, o Ivo Patrô, tá ali com seu irmão Janinho e seu filho Martim Patrozinho, coordenando a quadrilha, que bonito, o Ivo Patrô que inventou o pião carrapeta, não foi Edson de Guadalupe, grande desenhista que forma aquelas decorações por rita dos balões da noite, Edson de Guadalupe é o responsável pelas bolas de ouro da turma de Realengo, do falecido ao vinho, a copa te agradece, Edson! Aí, hoje é dia 26, de março de 2012, continuação aqui, a entrevista, Jim da Gazeta do Balão, com uma nauzinha da turma da Cometa, ao perto da 17, tamo junto. Deixa separado assim, que com certeza vai aparecer mais algum balão. Isso aí é tudo dos postres que não tem aí. Tem alguns balões que eu não vou ter foto pra reproduzir na matéria, se eu puder mandar, aí se você já tiver como achar já desse daquele 32 metros, 32 não? Acho que tem aí, ó. Porque eu não tenho foto dele, eu bati o olho ali, eu não conhecia, por favor. Vamos lá, vamos continuar. Tem a foto dele grande aí, ó, acho. É, gente, não tô no final. Isso aí são os postres que não montaram, isso aí é tudo era do postre, né? Então, depois que vocês viram aquele balão, Aí depois que ele saiu, o que aconteceu? Só tem que o balão do Serginho, a boca do balão do Serginho, por exemplo, era 3,40 aquela boca. A nossa era 2,30. Uma boca do balão de 32 metros com 2,30. Entendeu? Então você tinha um pauzão muito largo, uma boca, uma bucha, uma tocha muito larga, e uma mesa baixinha, que a gente sempre trabalhou com a mesa baixinha. Nunca trabalhamos com mesa alta. Lambeu. Gostou? Enquanto você tava agarrando o balão, quando o balão tava puxando o peso, ponta pra cima. Entrou o oxigênio. E vai embora. Subindo. Tá agarrando, foi dando. Quando ele tirou, quando ele for o fogo, ele jogou o fogo pra fora, veio buscar o oxigênio. Quando eu olhei aquela porra, era uma bola de fogo assim, ó. Não via o ar. Só via fogo. Aí ele vai largar a boca. Vai cair, não tem jeito. Já é largar, 12 fio. O caralho, porque a gente sempre fez o balão com o número de gombos menores. Ele trabalhar com a folha deitada. Então, você tinha que ter uma garantia na boca. Então, por exemplo, veja se todo mundo usava 5 fios. A gente já usava 8 fios. Ah, esse aqui é de 8 fios. Então, vamos usar 12 fios. Sempre um número maior. Aí, dois barbantes. Deve ser 2 ramias. Sempre procurou fazer uma coisa... Pra poder... Segura, né? Dividir a quantidade. A gente sempre trabalhou com papel americano. Você fez nosso balão papel americano. Aí, depois veio o Hulk. Até hoje, todo mundo. Depois veio o Santista Torção. Vou te mostrar o que tem de papel. Aí, tu fala que tu é maluco. Vai fazer balão. Muita coisa, né? É. Vai jogar fora. Não é pra ver ali, ó. Não jogar fora nada. Agora, tu sem fogo. Se tem fogo aí, deu errado. Ela tostou e largou. Largou o bojo. Tanto é que nós pegamos o balão de volta. Certo. Que é o que tá o pedaço ali. É, ali nós cortamos. Os caras aqui corriam atrás de balão dos outros. Pegavam o balão todo rasgado, colaram e soltavam. O nosso, nós pegamos inteiro, porque o Bipo entrou, a pressa era tão grande que ele fez que nem uma couve-flor. É. A gente pôs o balão pra fora, o balão inteirinho. Era só fazer o cone de boca. Aí, vamos tacar fogo, vamos tacar fogo. Tacar o fogo no barco lá. Chegou a explodir as bombas? Porra, explodiu, não explodiu, não. Deixa eu te margar. Eu nem quero imaginar como é que foi. Subiu, a gente que subiu, ela veio caindo em cima da outra e a boca caiu por cima. Nossa senhora. Botou por cima, fez... Com aquela torre linda. Tem gente que tá correndo hoje até a subida da... Ainda não parou de correr naquela época. Aonde que foi a soltura desse balão? Tinguá. Tinguá? No sítio do Gabriel, do irmão do Gabriel, do Rock. Da família do Gabriel. E aqui dentro do Rio mesmo? Boca de Ouro. Primeira vez que vocês ganharam foi em 83. Isso, 83. Qual que foram os outros tipos? Dava, mas a gente... É, outra coisa. A gente nunca fez balão pra disputar. Primeiro que a Boca de Ouro, a finalidade da Boca de Ouro naquela época, era pra homenagear cada turma. Certo. Entendeu? Que era o Moacirco Arésima. Isso. Não, o troféu bolosta, bolosta, depois Moacirco Arésima. O Melão, quando fez aquilo, o Melão era do Caxambira, ele era do Orives. Então tinha o Jardel, tinha o Melão, tinha o Tuninho. Eles fizeram aquela porcarrapa que sobrava lá, e faziam um troféuzinho pra homenagear. Então a primeira turma que eles deram foi pra turma deles mesmo, que ele era do Caxambira. Depois deram pra turma do Meia. Aí não deram pro Zeca, que eles não gostavam do Zeca. Mas o Zeca ganhou, porra. É. Entendeu? Aí sempre foi assim. Esse ano que nós ganhamos, quem ia ganhar era Ouro Preto. 83. Meu tio, entende aí. Onde é o que chama? A Caxou de Boga, a entrevista aqui. Muito show aí. É eu? A volta da cometa. Fala, Moacirco. Beleza. Bortoloto? É, Bortoloto. Ah, aquele é o maior viado que conhece. Tem um cara xingando de viado aqui. É o maior viado que conhece. Falei com ele. Não, vai xinga ele e me devolve. Aí, meu amigo, paga um pão com linguiça lá no botequim em frente à linha do trem para descobrir o que é que tá falando. Ah, ele já vai saber, pô. É, ó. Paga uma linguiça calabresa lá na avenida, lá no boteco, para descobrir o que é que tá falando. Aqui, 30 anos atrás, era muita coisa. Muita coisa aqui. Em 1978 eu tava aqui. Olha o balãozão aí. Eu fumei esse balão aí, ó. Lógico, porra. Carioca macho, rapaz. É, galera. Isso aí, ó. Carioca macho. Carioca macho. Fica, rapaz. Ó, vou te falar. Vou te falar. Vou te dar uma chance, já. Ele não descobriu ainda. Ih, vai descobrir nunca. Tu deve tá bêbado. Tu tá bêbado já, não? Nem bebeu. Ó. Foi eu que te apresentei pipa. Pipa, pra tu vender e ganhar dinheiro. Ah, agora ele mata. Macalhau, caralho, rapaz. Eu sou macalhau, rapaz. Tá maluco, rapaz? Ó. Tu ficava olhando meus balões subir. Pronto. Tu gostava dos meus balões. O desenho. Hã? Ah, agora tu matou, né, viado? É, né? Fala aí, bota. Você tá bom, meu filho? Tudo tranquilo? Não, não, rapaz. Eu tô com o Dinho aqui em casa, aqui. Tá fazendo uma visita aqui. Todo tomando uma geladinha aqui. Tá, tá no Rio. Eu vou passar pra ele aqui pra não gastar teu telefone. Depois a gente se fala. Um beijo, meu amigo. Fica com Deus, amor. Fica lá. Tchau, tchau. Caralho, bota. Você tá ruim de chute, hein, meu? Nunca iria adivinhar, mesmo. Maurício, Tucci, Pichol, Márcio, Biriguinho, Alemão. Bom, a gente tá falando de boca de ouro. Então, você falou, você parou na, falando, quando você contava que a ideia iniciar era premiar todas as turnas. Isso. Aí, quando chegou em 83, era pra ouro preto ganhar. Aí, você continua. Atei que o nosso balão ficou mais bonito, porque naquela época não tinha muita rivalidade. Mas naquele ano, já, em 81, 82, já começou uma rivalidade no balão. Entendeu? Porque a maioria dos balões eram todos brancos, com os bonequinhos agarrados. Desenhados. Isso. Aí, tudo de quadro. É, uns quadrinhos. É. Aí, começou já, aí o nosso balão, pô, não tinha jeito. A armação ficou perfeita. Na casinha do tempo, então, o balão era um, né, R9. Nossa senhora, todo encapado de bico a boca, taqueado. Desde a hora, tudo bem já foi, mas o balão bonito era o, era da casinha do tempo. Tu não, olha esse balão, que era um... Sendo aquele relógio do tempo, que a camponesa vai pra fora quando tá chovendo, e quando tá sol, ela, quando tá sol, ela vai pra fora, quando tá chovendo... Que nem o Cuco, né? É, que nem o Cuco. Mais ou menos aquilo ali. Já tinha perspectiva do relógio. Quando a gente meteu aquela perspectiva, o vagabundo não entendeu nada. Caralho, como que cara conseguiu fazer uma perspectiva no desenho? Vocês não colocaram no Scout aqueles papelzinhos que vocês entregavam pro pessoal, essa ideia pra eles entenderem? Não. Não tinha isso, não. Tinha gente que fazia aquele papelzinho, aquele convitinho, né? Não, não. Aqui, eu... Número de gombo, tamanho do balão. Isso aí. Balão nove folha, com 60 gombo, com 70 cintas, com 30 litros de cola, enquanto o cara gastava três, tudo era um zero a mais. Que gastam mais. Bucha, 60 quilos. Aí quando a gente botava bucha, 18 quilos, eu ria pra caralho. Ah, balão da Lilia, sabe, aqui, cai ali. Olha, é isso mesmo, tem que ficar 30 minutos no alto, tem que subir aceso e cair aceso, mano. A minha ideia era essa. O balão tem que subir aceso e cair aceso, porra. Eu até imagino aquela porra passando aceso assim por cima da escada e todo mundo correndo atrás de bicicleta a pé. Porque apagado ninguém vê, né? Porra. Ninguém vê, porra. Mas a graça não era essa. A graça era subir aceso e cair aceso. Ah, vai tacar fogo. Vai tacar fogo porra nenhuma. Quando cai, pode cair num quadradinho que todo mundo junta aquilo tudo num quadradinho, ó. Não é não, velho? Fora os balões que subia branco pra concorrer a três balões, se lembra? É, tinha. O último podia ser, tinha... Eram dois decorados, dois de armação e o último era branco. Mas tinha que ser três. Tinha que ser três. Só contar se valia, só valia se fossem três. E até, até que ponto você acha que isso foi positivo pro desenvolvimento do balão? Porra, rapaz, ali começou a desenvolver. Porque quantidade nem sempre é qualidade, isso é um ditado popular. Mas ali começou as turmas, você entendeu? Ali começou um compromisso. A gente fazia balão o ano inteiro. Só pra soltar naquele tempo. Mas tinha balão o ano inteiro. Não subia balão. Um balão que subia era tarde, às vezes, dia de junho. E maria preta. Não, subia balões grandes, mas de tarde. De tarde, domingo à tarde. O primeiro balão grande a subir de manhã, quando a gente começou, foi o peão do Ivo. A bandeira do Brasil. Foi um dos maiores pra mim até hoje. Não era maior. O 32. É o 32. Certo. Se você perguntar qual é o maior, o 54 ou o peão do Ivo Branco? A gente chama de peão da bandeira. Porque aqui ele marcou. O peão foi especial pra todo mundo, né? Lógico, porra. Quando você viu, é do Ivo porque a gente fala que foi ideia do Rio. Sim, a gente entende. Que é do Caxambi, do Ivo Perereca, que é porra. O caralho fantástico. Fantástico. Tanto é que a boquinha era dele. É. Toda essa porra de estágio, de cair. Tudo que ele fez. Eu aprendi muito, rapaz. Aqui a gente vai aprender assim. O que que eu fazia? A gente saia pra ver o balão. Vai subir o balão do Zeca. Vamos lá ver o que que o Zeca tem de bom. A gente ia ver o balão e ia ver o que que ele tinha que você podia aprender e fazer pra você. E dali você melhorava o que o Zeca fazia. Entendeu? O Caxambi, como riscava as balões. O Caxambi tinha duas caras lá que inteligentes pra caralho. Que era o César da Fome e o folheado. A gente viu os caras riscando uma armação. A gente nunca sabia riscar. Mas os caras tinham uma visão de altura. Não é o que eu tô fazendo aqui no chão. É o que eu vou ver no alto. O Ivo comentou isso comigo, óbvio. Ele falou que ele se preocupava no visão do balão no alto. Não era na mão nem empinado. Quando ele saía, ele saía e aprendeu com o César da Fome e o folheado. E vocês que... Fui ver, porra. Tu tava vendo lá o desenho do folheado vinha, parava aqui e começava lá o risco. Caralho, mas aquele maluco vai faltar o pedaço da lanterna ali, porra. Vai deixar um buraco. Isso no chão. No chão. Tu tá vendo lá o lanternado. Aí na hora que saía, aquela porra tava certinha. Entrar por trás da perspectiva do desenho. Já saía lá do toado. O cara já era inteligente. O Zeca. O Zeca tinha uma preocupação muito grande em deixar a armação dele bem esticadinha. Tudo certinho. O pessoal da Amizade, no caso. A gente fala Zeca, a gente fala Manel. Mas era, turma, porra, a armação bem esticadinha. Todas as lanterninhas alinhadas. Bonito de ver. Porra, nossa, a lanterninha aqui, o Serginho e o Bruno, caralho. Tinha uma lanterna com uma alça torta. Era tudo certinho. Tinha que tá certinho. Se eu olhava o desenho do alto, você via o desenho da armação. Como é que foi o intercâmbio com São Paulo? Ou como começou? Através do Neno. Paulistão. Como é que foi o contato? O Neno veio aqui comprar uns papéis americanos, que era do Zeca. Que eu comprei pro Neno. Porque o Neno naquela época já tinha dinheiro pra caralho. Era um dos caras mais humildes que eu conhecia até hoje. Mas já tinha grana. Porque o negócio dele de forma. Ele tem até hoje, sabia? Tem, tem. Eu ouvia o prédio. Tava lá quando construiu um prédio lá. Depois que ele casou com a Claudete, Claudete acabou. Acabou com ele. O Nenão tá gordo, Nenão era magro. Puta merda. Como a gente, a gente não dormia de noite. A gente conversava a noite toda. A gente ia dormir, era pra tomar banho e acordar de novo pra voltar pra fazer balão na Madeireira. Lá na Pio 11. É, continua em lugar. Eu fui lá. Ele agora tá na... Ele tá ali lá na Lapa ainda. Tá na Lapa, mas não é mais na Pio 11 não. Tá por trás da Pio 11. Ah, eu não lembro. A minha loja era lá embaixo. Ela era na Venão e Suárez. Tinha lá no Remédios e na Venão e Suárez. Sério. O Nenão era meu sócio. A gente montou um negócio de pipa. Depois comprei a oficina. O Nenão pulou fora. Safado pulou fora e me deixou na mão. Agora tu fica sozinho aí. Aí ficou eu e o Márcio. Que é os meninos do Vagalume. Sério. Então até hoje lá. Bom, aí você conheceu o Nenão. Foi aí que começou o intercâmbio com São Paulo. E do Nenão conheci o resto. Entendeu? Do paulistano. Tinha noite que no galpão do paulistano tinha mais de 40 pessoas. Só pra conversar de balão. Como era aqui. O intercâmbio, né? É. Aqui já era mais fechado. O pessoal aprendia as coisas. Não. O Nenão nunca foi assim. O Nenão sempre mostrou tudo pra todo mundo. Falou tudo. Aqui. Vou te falar, Dinho. Você fazia o teu balão e ninguém via. Só... Ah, não tinha visitação na bancada, essas coisas? Não, não. É como você falou. Vamos ver o que ele teve pra aprontar. Porque ninguém via na bancada. O Nenão, quando chegou aqui a primeira vez. Eu tava fazendo balão. O tio Angelo, que é o Angelo Moga de Foça. Recebeu o Nenão ali. Começou a conversar. Ele tá conversando com o Anjo pensando que sou eu. É, porque vocês só te falavam pro telefone. Eles só falavam pro telefone. E ele tava ali conversando. E eu tava acabando de decorar o balão do Erkos. Até. Eu tava aqui desenhando. Colando, tirando o molde, fazendo. E o Anjo ia conversando com ele. Ele olhava toda hora pra bancada. Porque ele queria vir aqui dentro pra ver o que que era. Mas nós tava conversando com ele ali fora. E você aqui? A gente aqui. Quando eu acabei, dobrei o balão. Aí eu falei, fala minha Deus, eu sou o Anjo. Ué, porra. Aí conversamos. Aí mostrei o leque pra ele. Todo mundo já tinha ido embora. Mostrei o leque pra ele. Aí abriu o balão. Aí ele viu tudo. Aí nós ficamos amigos pra caralho. Aí daí ele foi embora. Por isso que até ele fez um peão lá. Fez o 30 mesmo. Ele fez um peão pra gente aqui. Nós levamos um pra soltar lá. No Jardel. Certo. Cometa, Paulistano, homenageando o Jardel. Isso. Jardel. Aquele peão era dele. Não, o peão era nosso. Era de vocês. É, 35. O que ganha a boca de ouro lá, então, o ganho a palavra era de vocês. Porque esse balão ganha a boca de ouro. A primeira boca de ouro de peão em São Paulo. Ligando emenda. Que era a turma do Cometa, Jardel. Isso. Clube Paulistano de balões. Subiu na neblina. Isso. Então, aquele balão pra vocês fizeram. Tenta lembrar. Não, o balão foi feito lá. Nós fizemos um balão lá. Cortamos um balão e fizemos um balão lá. Mas vocês ficam. Fizeram. Ou foi no Paulistano. Feito lá. Porque ele soltou um 35 no Rio também. Soltou um listrado. Que ele trouxe na nossa festa. Isso. Não, não. O balão foi feito lá. Eu fiquei lá. Fiquei lá 20 dias fazendo o balão pra ele. Nós fizemos um balão lá. O teto do balão era do Paulistano. E a parte de baixo era o desenho da Cometa. E no meio tinha o símbolo de cada um. Certo. É isso mesmo. Nós fizemos uma homenagem pro Jardel. Ele fez uma homenagem pro Jardel. Caralho. O balão foi cortado daqui. Foi cortado daqui. O balão acho que foi cortado lá. Porque toda vez que ia lá cortava lá. Mas a gente cortava eu e ele. Nós ficávamos o dia inteiro cortando o balão. Foi o primeiro balão grandão que ia sair lá. Fogueteiro. Que ele tacou fogo. O 23 e o 23. Porque eu não fui. Pode encher o balão que ficou com medo. Show de boa triste galera com a arte. Oito anos eu caí dentro do poeiro. Ele ficou com medo. Ele falou. Mas não só que o balão que você não estava aqui. Eu não me senti seguro. Não me senti seguro. Nós montamos tudo. Montamos fogos lá. As gaiolas. Fizemos tudo lá. Eu, pai dele. Ele. A sua herculina era gente fina. Os irmãos dele. Nelção. Mas nem chegou a encher. Não, ele encheu. Encheu a encher. Começou a bater uns ventinhos. O Jardel entrou com o maçarico e o bujão dentro do balão até. Depois ele tacou fogo. Naquele dia mesmo ele tacou fogo. Ele me ligou. Eu vou tacar fogo no balão. Falei a encher. Mas nós tínhamos cortado dois. Que depois do 47. Que eu soltei em São Paulo. Que veio para o Rio. Lá de São Paulo. 45. 45. É o do babão. O papel era desse balão. Que era do outro que nós tínhamos cortado. Certo. Só que já era montadinho. Aí nós demos o papel branco. Que era americano. E o vermelho. Para o Banha. E o Banha disse que tinha esse balão cortado em casa. Para trocar. 7-1 do Banha. Mas não tinha porra nenhum. Ele se fudeu. Ele teve que cortar o balão todo. Aí depois nós acabamos no meio do balão. Porque ele não tinha mais material. Nós cortamos lá. Entendi. Mas era um balão desse que nós tínhamos cortado lá. Vermelho e branco. Porque ele também era vermelho e branco. É, nesse lado. Ele fazia dois. Era muito papel que nós tínhamos lá. Você falou que teve uma época que você parou. Foi quando você foi para São Paulo. Paramos, é. Porque eu fiquei morando em São Paulo durante nove anos direto. Que ano você foi para São Paulo? Acho que foi em 92 e voltei em 2002. E nesse tempo a Cometa parou. É, o barracão aqui fechou. Ficou cheio de material. Não tinha mais nada. Não saía mais nada da Cometa. Não. O último balão foi aquele fogueteiro que deu pau lá. Você falou que caiu a boca. O último balão grande foi. Tinha mais de 50 balões aí dentro guardados como ainda tem até hoje. É, aquele peão lá de cega foi de 92. Aquele lá do logotipo lá. Redondinho ali, ó. Que é o peão de 24 de papel frio. Mas aquele balão do meu filho. Aquele balão fiz igual. Aí o cabelinho. É, aquele balão do meu filho. É, aquele balão do meu filho. Tchau, tchau.